Venha escutar a cachoeira cantar Uma apresentação dos componentes do Fórum Interreligioso de Raiz Africana abriu o evento Reivindica a criação de um conselho próprio e um assento no calendário oficial dos eventos culturais do município Nós estamos lutando para criar o nosso conselho estadual para que a gente tenha espaço e vez dentro do governo do estado para que consigamos fazer chegar de conhecimento ao público mato-grossense, cuiabano, da nossa realidade, da nossa situação que nós vivemos aqui no estado Do clássico ao popular A diversidade cultural em Mato Grosso é muito grande formada por pessoas de diferentes regiões brasileiras e de outros países que para cá vieram A cultura deve estar inserida num projeto de desenvolvimento de um estado, de um país como é na França Ela faz parte do projeto macro do país Em Mato Grosso não pode ser diferente E aqui não é uma questão de dinheiro tão somente É uma questão de inseri-la na discussão de um estado equalizado socialmente A educação e a cultura fazem isso associadamente A cultura deve estar associada à educação pari-passo, como arroz e feijão Só assim a gente vai ter uma chance um pouco mais coerente de equilibrar socialmente esse país Danças, música, teatro Para os artistas o mundo é um palco Muitos buscam apoio na iniciativa privada A própria lei Rouanet, por exemplo, que é uma lei federal Ela distribui muito mal os recursos no Brasil Os grandes centros conseguem captar mais recursos A gente consegue captar muito menos ou quase nada E isso provoca esse desequilíbrio Porque exatamente nós não conseguimos quantidade e recursos necessários Para poder desenvolver os nossos projetos No estado também acontece, da mesma forma A gente tem uma demanda grande O estado é gigantesco E as nossas formas de organização estão buscando Que a gente consiga implementar políticas Que dê respostas mais positivas para a produção cultural de um modo geral O deputado Allan Kardec disse que o papel do estado é muito importante Principalmente com a implementação de políticas públicas O parlamentar destaca a riqueza cultural E o valor dos artistas desta região Mato Grosso é um ambiente multicultural Mato Grosso tem, pela sua natureza, dos povos indígenas Os quilombolas, os ribeirinhos, as comunidades tradicionais Que aqui residem há mais de mil anos Pois considerar os povos indígenas Nós temos já o berço aqui da cultura mundial Eu acredito que a gente tem que ter uma política de cultura No estado de Mato Grosso E que essa política de cultura seja cumprida Nós temos o Fórum Permanente de Cultura Nós temos aí todos os elementos necessários para a composição E a política cultural do estado de Mato Grosso Muitas vezes ela é bem escrita Mas ela não consegue ser executada O que a gente precisa é isso O que fazer para que a nossa política cultural do estado de Mato Grosso Seja efetivada O gestor da pasta em Mato Grosso Elencou pontos importantes Que podem ser modificados Aqui foram faladas algumas coisas No sentido de alterar algumas normas do Conselho de Cultura Das quais eu concordo Alguma coisa no sentido de mudarmos leis E fazer um sistema misto Para que nós possamos dar incentivos fiscais aos empresários Não seria a volta total da lei Hermes de Abreu Mas um sistema meio híbrido Para nós podermos mesclar o que tem agora Com o que nós tínhamos naquela época Isso é preciso ser discutido Abrir esse debate Esse é um ponto que eu destaco de positivo E o outro é exatamente aquelas verdades Que muitos deles dizem E que nós precisamos ouvir Para nos tocarmos e atender Porque afinal de contas Nós não estamos fazendo política cultural Para produtor nem para artista Nós estamos fazendo política cultural Lá na ponta, para a comunidade